Fala pessoal, sejam bem-vindos ao WebMundo.com, o canal que simplifica a tecnologia e amplifica o seu conhecimento. Aqui é o Renato Sanches e hoje vamos aprender a automatizar tarefas no Windows com o PowerShell. Vale lembrar que se você se interessa por esse assunto, deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder os nossos próximos vídeos. E vamos para mais uma videoaula. Automatizar tarefas no Windows pode economizar muito tempo, aumentar a sua produtividade e reduzir o esforço manual. Com o PowerShell, você pode criar scripts que facilitam e simplificam a administração de sistemas. Neste tutorial básico, vamos mostrar como criar scripts PowerShell para tarefas administrativas usando exemplos práticos. Mas você pode estar se perguntando o que é o PowerShell. Ele é uma ferramenta de automação e gerenciamento de configuração da Microsoft, que combina um shell de linha de comando e uma linguagem de script, permitindo a automação de tarefas repetitivas no Windows. Ele se assemelha ao shell do Linux usando os scripts Bash. Nesta aula, vamos usar diversos comandos e scripts. E vale lembrar que todos esses comandos você encontra no site webmund.com. E se você puder e quiser apoiar a nossa criação de conteúdo, nossa chave Pix e o QR Code está em tela. Então, sem mais delongas, vamos à mão na massa. Ou melhor, mão no código ou no script, bora criar essas automações no Windows. O primeiro passo é configurar o ambiente para a execução dos scripts PowerShell. Estou utilizando o Windows 11, mas o processo também é válido para o Windows 10. Antes de começar a escrever os nossos scripts, é importante garantir que o PowerShell esteja configurado corretamente em seu sistema. Para isso, vamos abrir o PowerShell ou o Terminal com o Windows X e selecionar o Windows Terminal ou o próprio CMD ou o Windows PowerShell como o Admin. Isso abrirá o PowerShell com privilégios administrativos. Agora, vamos executar um comando para permitir a execução de scripts e para isso precisamos alterar a política de execução. Executando o seguinte comando, set execution policy remote sign it. Este comando permitirá a execução de scripts criados localmente. Agora, vamos ao passo de definir o editor para a criação dos scripts. Particularmente, eu uso o Visual Studio Code. Embora, para a criação de scripts, você pode utilizar qualquer editor, como o bloco de notas ou qualquer outro notepad. Particularmente, eu prefiro utilizar o Visual Studio Code. Já temos alguns vídeos aqui no canal mostrando a instalação deste software. Mas o processo é bem simples e vou fazer aqui nesta aula. O Visual Studio Code oferece uma experiência mais amigável e integrada com o PowerShell. Facilitando a criação e edição de scripts. Recomendo a instalação deste editor para aproveitar estes benefícios. Mas a escolha é sua. Se preferir usar o bloco de notas ou qualquer outro editor de sua preferência, todo o processo funcionará perfeitamente. Para instalar o Visual Studio Code, basta acessar a loja da Microsoft, a Microsoft Store e procurar por Visual Studio Code. E depois clicar no botão instalar. Após instalação do VS Code, vou instalar a extensão PowerShell para Visual Studio Code. Essa extensão integra o Visual Studio Code com o PowerShell, proporcionando funcionalidades como o Syntax Highlight, que destaca o código do PowerShell, tornando o código mais amigável. Outro recurso é o autocomplete, que sugere comandos e parâmetros à medida que você digita, facilitando a escrita dos scripts. Além do linting, que verifica o código, o debug que permite depurar os scripts e o terminal integrado, que oferece um terminal PowerShell embutido, permitindo a execução de scripts diretamente no editor. Por fim, essa configuração torna o VS Code uma ferramenta poderosa para trabalhar com o PowerShell, oferecendo uma experiência integrada e eficiente para desenvolvedores e administradores de sistema Windows. Veja que após a instalação dessa extensão, ele pede para instalar o PowerShell 7. Então vamos ao processo. Vou clicar no botão e o processo vai abrir uma outra tela. Vou executar este comando, winget search microsoft powershell, e executá-lo na minha linha de PowerShell. Basta confirmar os dados em tela e pronto, está tudo pronto para utilizar o PowerShell. Agora vou criar uma pasta para abrigar os scripts que vamos criar nessa aula. Vou colocar o nome, por exemplo, como scripts ps, mas você pode colocar o nome que julgar necessário. Agora retornando ao VS Code, vou clicar no botão Open Folder e escolher a pasta que criamos. Depois na tela do VS Code, aceite a configuração de segurança para confiar nos autores dentro dessa pasta criada. E de novo na tela de boas-vindas do VS Code, selecione Create a PowerShell File, role a tela para baixo e escolha a opção Markdown. Agora vamos criar um arquivo PowerShell ou PS, clicando no botão New File e depois em Select Language e informando o PowerShell na barra. Agora vamos ao nosso primeiro script PowerShell. Este script cria uma pasta chamada Relatórios dentro de C2. Lembrando que o mesmo está no WebMundo.com. Copiei e colei o script e agora vou salvá-lo. Para isso basta digitar Ctrl S ou escolher no menu File Save e vou informar o nome criapasta.ps1. Agora estamos aptos a executar o nosso script PowerShell. Veja que no VS Code já tem o prompt de PowerShell pronto para executar o comando. Ou se você quiser, você pode executar no Windows Terminal ou no próprio PowerShell. Caso você execute no Windows PowerShell ou no Terminal, é necessário selecionar o diretório de scripts. Portanto, vou executar o comando cd c2 pontos barra scripts traço ps. Para que seja possível executar este script. Agora, a partir do diretório onde está o script, para executá-lo, basta digitar ponto barra invertida e o nome do script. Criarpasta.ps1 e o mesmo vale para o terminal do Visual Studio Code. Veja, ponto barra, criarpasta.ps1 e enter. Com isso, a pasta é criada e as informações são exibidas em tela. E veja que pelo Windows Explorer, ao acessar a unidade em questão, o diretório relatório foi criado. Agora vamos à criação de um outro script. Para isso, vou preparar o ambiente. Esse script, ele limpa a pasta temp, ou pode ser qualquer outra pasta que você tenha necessidade de limpar. Como por exemplo, uma pasta de log, os arquivos temporários da internet, ou o que você achar melhor. Para este exemplo, vou criar o diretório temp, pois não tenho criado neste PC. E vou criar alguns arquivos dentro da pasta temp. Porém, opa, tive um erro. Este é um problema de ser dinossauro na tecnologia. Acabei utilizando o comando copycom, que é compatível com o CMD do DOS. Como estamos em ambiente PowerShell, o comando é outro. É o output file, conforme em tela e também em nosso roteiro no webmund.com. Vou criar aqui três arquivos. O temp1, o temp2 e o temp3.txt. Agora, vamos à criação do novo arquivo de scripts.ps. Para isso, em vez de fazer todo aquele procedimento que fiz anteriormente, vou clicar no botão criar um novo arquivo conforme em tela. Se preferir, em inglês, new file. E vou dar um nome para o nosso script PowerShell, como por exemplo, limpar temp.ps1. E vamos aos comandos. Primeiro, vou definir uma variável com o caminho absoluto da pasta temp. C, dois pontos, barra temp. E depois, vamos ao comando de remoção de arquivos. Com o comando removeItem, menos path, o nome da variável, que é o temppath, menos recurse, menos force. E depois, vamos exibir uma mensagem de conclusão. Com o comando writeHost, arquivos temporários removidos com sucesso. Agora, vamos dar aquela salvada com ctrl-s ou file save. E vamos à execução do script. E pode ser feita tanto no PowerShell, quanto no Windows Terminal ou no próprio VS Code. Para facilitar, vou executar no próprio VS Code, abrindo de um lado o diretório temp, no explorador de arquivos. E do outro, vou deixar o VS Code com o terminal PowerShell aberto. E para executar o comando PowerShell, basta digitar .barra limpa temp.ps1. E enter. E repare que todos os arquivos da pasta temp serão apagados. E após a execução do nosso script, será exibido no terminal, arquivos temporários removidos com sucesso. Por aí, já dá para ter uma ideia do poder dos scripts PowerShell para tarefas administrativas do Windows. Como por exemplo, gerenciamento de usuários e grupos, monitoramento de recursos do sistema, automatização das atualizações, o gerenciamento de serviços e processos, além de arquivos e pastas, que foi esse exemplo que mostrei. Inventário de hardware, automatização de tarefas de rede, segurança e auditoria, gerenciamento de GPOs ou Group Policy Objects, além de scripts de automação comum. Estes serão vídeos que iremos abordar futuramente em nossa área do clube do canal, onde os membros associados poderão aprender todos esses recursos. Mas calma lá, nossa aula ainda não terminou. Vamos criar um script um pouco mais avançado, que copia arquivos de uma pasta para outra, ou seja, de uma pasta origem para uma pasta destino. E depois vamos agendá-la dentro do Windows, para que isso fique automatizado. Então vamos lá, o primeiro passo para isso é criar as pastas. Vou criar uma pasta chamada origem e uma outra chamada destino. E dentro da pasta origem, vou criar três arquivos, como por exemplo, arquivo 1, 2 e 3. Para isso podemos criar através do comando altfile, que vimos anteriormente no exemplo do temp. Então vamos lá, criei aqui um arquivo com um conteúdo, este conteúdo é do arquivo teste 1 e altfile no file patch c origem arquivo 1.txt. E vou fazer a mesma coisa para o arquivo 2 e 3. E conforme em tela, temos lá na pasta origem os três arquivos. Agora vamos ao script. Já criei o script com o nome de copiar arquivos.ps1 e vamos à digitação dos dados. Veja que criei uma variável chamada origem, onde está informado c dois pontos origem. E agora na variável destino, vou informar c dois pontos barra destino. E para copiar os itens de uma pasta para outra, vou usar o comando copy item com o path de origem e o destination para destino. E também vou usar a opção recurse. E depois da cópia de arquivos, quero que o sistema imprima a mensagem, write host, arquivos copiados de origem, no caso a variável origem, para a variável destino com sucesso. Vamos ver se isso vai executar da maneira esperada. Veja aqui que já acessei a minha pasta destino, para ver se a mágica vai acontecer de fato. Vou limpar a tela do meu terminal dentro do VS Code, para que fique mais organizado e possamos visualizar os comandos. Para isso vou utilizar o velho comando do DOS, o CLS. Este é de dinossauro. Agora basta informar o comando powershell no terminal com ponto barra copiar arquivos ponto ps1. E veja que os arquivos serão copiados da pasta origem, para a pasta destino, e os mesmos serão exibidos no painel à direita, ou no explorador de arquivos, na pasta cdestino. Com isso conseguimos criar um script, que faz o backup de arquivos, de um local para outro. Pode ser em um local de rede, pode ser também em um local num ftp, tudo isso é possível com powershell. Último, vamos ao agendamento da tarefa dentro do Windows. Para isso vamos abrir o agendador de tarefas do Windows, digitando Windows R, que fará abrir o run command do Windows. Assunto que já falamos em um artigo aqui do webmund.com. E agora para abrir o agendador de tarefas, vamos executar task schd.msc e enter. Com isso será aberto o agendador de tarefas. No agendador, em ações, vamos clicar na opção criar tarefa. Com isso será aberto uma nova janela, e vamos dar um nome para esta tarefa. Irei colocar cópia de segurança de arquivos, por exemplo. Se você é tão detalhista como eu, escreva por exemplo uma descrição. Cópia de arquivos de origem para destino. Depois vamos para a guia ações. E em ações, vamos clicar no botão novo. Agora em ação, vou deixar como está, iniciar um programa, e no item programa barra script, vou escrever powershell.ez. E depois em adicione argumentos opcional, vou informar menos file e o caminho do nosso script. No meu caso, c dois pontos barra scripts traço ps barra o nome do script, copiar arquivos ponto ps. Conforme em tela e no nosso roteiro. Com tudo certo, vou clicar no botão ok. E agora vamos configurar o gatilho da tarefa, ou o disparador. Para isso, vou selecionar a guia disparadores. E na sequência, vou clicar no botão novo. Com isso, será aberta a tela novo disparador. E agora, basta configurar o agendamento da sua tarefa. Por exemplo, você pode fazer isso uma vez, diariamente, semanalmente ou mensalmente. Para este exemplo, vou definir como diário. E agora, por exemplo, é 10h48. Vou colocar para executar o script daqui 2 minutos. Ou seja, às 10h50. Com tudo certo, vamos clicar em ok. E depois na tela criar tarefa, vamos clicar novamente em ok. Com isso, nossa tarefa já está configurada e agendada. Agora, para provar que não é feitiçaria e é tecnologia, vou apagar os arquivos da pasta destino. E vamos aguardar a execução do script via agendamento. E veja, agora que depois das 10h50, acessei às 10h51, os arquivos foram copiados e estão na pasta destino. Sei que aí vai ter gente que vai falar, ah Renato, você copiou os arquivos para a pasta. Como vou saber que seu script funcionou? Então, vamos agora verificar os logs dessa execução. Para isso, vou acessar a tarefa ativa que criamos anteriormente. Que está com o nome, cópia de segurança de arquivos. Veja que seu disparador está para todos os dias às 10h50, conforme configuramos. E agora, ao clicar no mesmo, vamos ver que ele executou. Ou seja, a operação foi concluída com sucesso às 10h50. E caso ocorresse alguma feitiçaria ou erro, apareceria ali no resultado da última execução. Concluindo, os scripts PowerShell é uma maneira poderosa de automatizar as tarefas administrativas do Windows. Como vimos, desde a criação de pastas, limpeza de arquivos temporários, cópia de arquivos ou diretórios, você pode automatizar diversas tarefas diárias do seu sistema. Experimente criar os seus próprios scripts para ver como eles podem otimizar o seu fluxo de trabalho. E não esqueça de colocar aqui nos comentários o que você já fez com o PowerShell. Será um prazer conversar com você. Mas vá deixando nos comentários abaixo o que você achou deste assunto. Obrigado pelo seu like e por compartilhar os conteúdos do WebMundo.com. E nos siga nas redes sociais para mais dicas exclusivas. E caso queira apoiar o nosso canal ainda mais, considere se tornar membro associado do Clube WebMundo.com. O Clube do Canal é um recurso do YouTube com pagamento mensal que você pode cancelar quando quiser. Em nosso clube, você tem acesso a aulas exclusivas para membros e conteúdos exclusivos para associados. Além de prioridade de resposta a dúvidas e comentários, postagens exclusivas na aba Comunidade, agradecimento nos créditos ao final dos nossos vídeos e cupons de descontos nos maiores comércios eletrônicos do Brasil, como Amazon, Shopee, Mercado Livre, AliExpress e Magalu. Para se associar, basta clicar no link na descrição e depois no botão Seja Membro no YouTube. Aproveito também para agradecer a audiência que nos apoia via Pix e também aos associados do Clube do Canal, que ajudam a levar este conteúdo para toda a nossa comunidade. E te convido a assistir outros vídeos do canal e também a visitar o site webmund.com para mais dicas de tecnologia além das nossas aulas. Por fim, obrigado pelo apoio e oportunidade, um forte abraço e em breve nos encontraremos em mais um tutorial aqui na internet.